Fala galerinha, tô aqui pra lançar uma notícia pra vocês em primeira mão Vou gravar meu primeiro álbum Pera, vou dar uma palhinha pra vocês E vocês vão ficar conferindo aqui, especialmente pra todos vocês, hein? A música se chama Jô Necessito Junto aqui pra escutar e analisar também a música Para o galapeno Jô Necessito Coisa de alegria Coisa de alegria Para rogá-la pelado Jô Necessito Estar com nos pássios Estar com nos pássios É tos É tos É tos É tos Jô Necessito Jô Necessito